Salve vocês inscritos do canal Vamos abordar o assunto hoje aqui Referente a licenciamento de veículo Chegou uma pergunta Chegou um comentário Já quero desejar a você que comentou Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Eu achei bastante interessante a tua pergunta Ele perguntou o seguinte Foi abordado por uma blitz Pelo agente de trânsito Teve o veículo retido Porém, no momento da retenção Sobre o ato fiscalizatório dos agentes de trânsito Foi constatado que o veículo encontrava-se Não estando devidamente licenciado Porém, o imposto sobre a propriedade de veículo automotor O conhecido IPVA Encontrava-se pago E na pergunta, como vocês podem estar vendo Ele realizou o pagamento do licenciamento do veículo Porém, não atualizou pelo aplicativo Porque realizou o pagamento ali de imediato No momento da fiscalização É mesmo? Porém, sabemos que ao realizar o pagamento Mesmo o aplicativo não atualizando Configura-se que o licenciamento foi pago E ele, mesmo assim Teve o veículo removido ao depósito Ao pátio de remoção Agora, o seguinte Será que o agente de trânsito Ele agiu de forma certa Em levar esse veículo para o depósito? Aí, eis o X da questão Bom, eu respondi para ele no comentário O CTB Que é o Código de Trânsito Brasileiro A nossa Lei Federal 9.503 De 23 de setembro de 1997 Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1998 Ele Ele traz Que quando a irregularidade Puder ser sanada no local Desde que o veículo ofereça condições seguras Para estar circulando nas vias abertas O mesmo deverá ser liberado Então, eu não sei Qual as condições do veículo Que foi retido Qual as condições de segurança do mesmo Caso o mesmo Encontrasse em condições seguras Para transitar A lei determina que o mesmo deve ser liberado Porque A irregularidade que foi constatada no momento da abordagem Foi sanada Que irregularidade era essa? O veículo foi licenciado O comprovante estava Em mãos do proprietário Certo? Mas se o mesmo não oferece condições seguras Aí sim Ele deverá ser removido ao depósito E ficará sobre custódia Ao órgão que removeu Por um intervalo de até 60 dias A gente tem aí a previsão do canal Patificado no artigo 328 Do CTB Há um grupo de bike aí passeando Se você tinha essa dúvida Sobre Se o veículo pode ser liberado Após o ato de pagamento Dentro do momento da abordagem de uma blitz Está aí a previsibilidade Quando é que o veículo é removido? Nós temos a tipificação Do artigo 271 Parágrafo 9 Que diz Quando a irregularidade Não puder ser sanada no local O veículo será removido Que é uma aplicabilidade De uma medida administrativa Ele será removido Ao depósito Certo? E nesse caso Desse Desse cidadão aí Eu acredito que Que o veículo Estivesse Com alguma irregularidade Que oferecesse perigo As vias abertas A circulação Esse Se não estiver Então A remoção do mesmo Foi de forma Indevida Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Pode deixar aí no campo Dos comentários Entre em contato Com o nosso telefone Aqui Nosso whatsapp Da nossa assessoria Muito obrigado Estamos rumo Aos 6 mil inscritos Aqui no youtube Graças a participação De todos vocês Muito feliz aqui Com o resultado Do nosso canal Não se esqueça De avaliar Se possível comentar Se não é inscrito Clica no link Aqui embaixo Ative o sininho Das notificações Tudo de bom Hoje e sempre Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E até Até mais